Vários vídeos de um ônibus da Elkatur pegando fogo circulam pela internet desde a noite de domingo. O caso aconteceu na BR-364. Só não teve mais riscos a outras pessoas, pois o ônibus estava bem próximo de um dos bloqueios que foram montados na noite de domingo e não havia trânsito no local. Não se sabe ao certo as causas do incêndio que consumiu por inteiro este ônibus de viagem. O que sabe é que ele estava próximo de um dos bloqueios na BR-364 no quilômetro 337 em Giparaná. Nesse local há um bloqueio, um dos sete bloqueios que foram montados na noite de domingo por manifestantes contrários ao resultado das eleições deste ano. É possível inclusive ver imagens, várias imagens que foram levadas para a internet por pessoas que passavam no local e reproduziam, filmavam, faziam imagens, inclusive no momento em que o fogo estava consumindo por inteiro o ônibus de viagem. Uma das pessoas inclusive comenta que já havia conversado com o motorista e que o motorista do ônibus havia afirmado desconfiar que a causa do acidente havia sido um curto-circuito. Agora a polícia vai estar investigando, fazendo levantamento técnico para saber realmente quais as causas desse incêndio de um ônibus de passeio na BR-364. Ainda na noite de domingo, a polícia teria evitado a ação que, de acordo com testemunhas, de um trio que faria parte do grupo de pessoas que estão nos bloqueios e que estão insatisfeitos com o resultado das eleições. A ação acabou em troca de tiros, com um ferido e dois foragidos na vegetação às margens da BR-364, próximo à Curva da Morte, localizada entre Jaru e Ouro Preto do Oeste. Os acusados foram flagrados pela polícia militar no início desta madrugada, no exato momento em que iriam incendiar dois ônibus. Os criminosos tentaram fugir na caminhonete, mas um deles foi alvejado na perna e ficou dentro do veículo. Os outros dois fugiram para a mata com a arma e não foram localizados. O baleado recebeu voz de prisão e foi socorrido ao hospital municipal. Ele seria morador de Teixeirópolis. A caminhonete é de propriedade de um morador de Nova União. A caminhonete teve várias perfurações de bala e foi apreendida e conduzida ao pátio da Unispe, em Jaru.